Pessoal, vamos entender a chuva de socialismo que teve na interação ontem entre a Jesse Alves e o Bolsonaro acerca do Fieis, hein? Olha que coisa! Essa notícia foi sugerida por Elvis Gostoso, Dona Fia e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Ah, e olha só, chegaram umas camisas novas muito bacanas lá na nossa loja, pimentanocafé.com.br barra visão libertária, tem o link aí embaixo, essa aqui do Carl Menger parece muito bacana mesmo, é que não dá pra ver se eu levantar que vai cortar minha cabeça. Mas de qualquer forma, quem quiser, é só ir no link da loja, são muito boas as camisas. Pois bem, o que aconteceu isso aqui? Aconteceu no dia 6, na verdade, alguns dias atrás, né? A Jesse Alves, que é uma ex-BBB, eu confesso, eu não consigo acompanhar, é tanto famoso o temporário do BBB que eu não consigo acompanhar esse pessoal. Mas daí ela botou um tweet aqui, gente, acabei de pagar o Fies, glória, glória, aleluia, né? Realmente, o Fies é uma dívida muito longa, uma dívida complicada de pagar, e é um alívio realmente conseguir pagar essa dívida, né? E aí o Bolsonaro colocou aqui, na verdade, isso aqui certamente é a equipe dele, né? Ele tem uma equipe pra cuidar da comunicação. Assim como a Jesse, os mais de um milhão de estudantes inadimplentes com um contrato firmado até 2017 no Fies, também tem hoje a oportunidade de quitar suas dívidas com até 92% de desconto, graças à MP 1090, que é a que lançamos no final de 2021. O valor perdoado pode chegar a 38 bilhões e coisa e tal, né? E aí seguiu-se uma discussão disso daí, porque a primeira coisa, né? É muito socialismo isso daqui, cara. Eu acho que o Fies já é algo errado, já não deveria ser feito. Deixa o mercado decidir. A pessoa que quer estudar, ela tem o direito de estudar. Ela contrata um empréstimo e pronto, e faz isso. No momento que o governo começa a pegar dinheiro das pessoas via impostos pra subsidiar pessoas que querem estudar, ele começa a gerar incentivos trocados aí. Você começa a ter a situação de que tem um cara que tá lá no interior, que trabalha na roça, que não pensa em estudar, que não tem nenhuma possibilidade de estudar. No entanto, ele tá pagando imposto pra bancar o pessoal que tá na cidade fazendo faculdade com o Fies. Ou seja, você cria um incentivo totalmente errado. Você faz a pessoa pagar por algo que ela não tá usando. O Fies não deveria existir de forma nenhuma. É um absurdo esse tipo de coisa, né? É lógico, pode haver financiamento privado, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe financiamento estudantil privado. Não é do governo. Nesse caso, tudo bem. A pessoa vai lá, contrai uma dívida e depois ela vai pagar. É uma coisa que tem sentido. Você fazendo uma faculdade superior, de curso superior, geralmente você aumenta o seu salário. Então você faz essa faculdade, você vai ter um ganho maior de salário e com isso você paga essa dívida que você fez. Então, no livre mercado não tem problema nenhum. O crédito estudantil surge naturalmente. O grande problema é justamente quando você começa a criar esse tipo de coisa pelo governo. Ou seja, com um subsídio, até com um perdão de dívida. Isso foi outro absurdo, né? Bolsonaro perdoou a dívida de um monte de gente que tinha Fies. Ou seja, virou pro pessoal que pagou o Fies em dia e falou, chamou de otário, né? Falou, seu otário, você foi pagar o Fies em dia e olha só, agora eu vou dar de graça pro pessoal que não pagou. É um negócio que é realmente complicado. Mas veja, toda essa estrutura é uma montanha de socialismo enorme, esse tipo de coisa. E acaba gerando o quê? Um incentivo pras pessoas fazerem faculdade. E o que gera isso no mercado de trabalho? Gera um excesso de profissional que acaba o pessoal não conseguindo emprego, não conseguindo colocação. E aí a coisa fica muito pior, porque você pegou um empréstimo pra melhorar de vida e não conseguiu melhorar de vida. Aí você fala, ah, caramba, não, mas tem que ter a chance das pessoas melhorarem, fazendo em curso superior? Não. Se o governo não tirasse esse dinheiro do mercado via impostos, a mecânica seria outra, o mercado aumentaria, você teria mais oportunidades. E aí você consegue, de fato, ter um crescimento real e não esse crescimento falso feito pelo Fies aí, né? Porque este é o grande problema, como a gente vai ver. Bom, e aí parece que a menina também, ela ressaltou que... Aí ela falou de Lula, falou que não, que foi Lula que criou, respondeu a Bolsonaro depois, né? Lembrando que o Fies é um programa que foi criado no governo Lula e beneficia milhares de estudantes que, assim como eu, não tinham condições de arcar com a faculdade, né? Tenho profunda gratidão por esse programa. Até hoje garante que todos possam ter acesso ao ensino superior diz a ex-BBB, né? Ou seja, no final das contas, ela está dizendo que... Eu não estou conseguindo achar a resposta dela aqui, mas essa resposta deve estar em algum lugar aí, né? Não tem problema, não. No final das contas, o que ela está dizendo é que foi o Lula que criou o Fies, o que é falso, tá? O Fies foi criado em 1999 pelo Fernando Henrique Cardoso. Mas mesmo ali, na verdade, foi aquele velho truquezinho de mudar o nome do programa e fazer umas modificações, igual fizeram, igual o Bolsa Família pegou o Bolsa Escola do Fernando Henrique Cardoso e mudou o nome, mudou algumas coisas, e agora o Auxílio Brasil também pegou o Bolsa Família, mudou algumas coisas, chamou o Auxílio Brasil. Foi a mesma história. Na verdade, o programa surgiu em 75, no governo Ernesto Geisel, com o nome de Creduc, que era o Crédito Educacional. Ou seja, a mesma coisa. Financiamento educacional, financiamento para fazer a faculdade. O Lula, o Fernando Henrique Cardoso, simplesmente mudou o nome e passou a chamar Fies, fez algumas alterações também, tá? É verdade. E o Lula só herdou o Fies já pronto, não fez nada. Quem fez alguma coisa mais significativa com o Fies foi a Dilma. Não que ela tenha mudado alguma coisa. O que ela fez foi, na verdade, um incentivo enorme para as pessoas aderirem ao Fies. E isso eu falo, isso é o grande problema. Por que ela fez isso? Ela fez isso com o intuito de ganhar apoio popular, né? Fez isso com uma caridade mesmo para as pessoas. Só que qual que é o problema desse tipo de coisa? O problema desse tipo de coisa é que o mercado desorganiza. Você tem que deixar a sociedade crescer de forma sustentável. Você tem que deixar o próprio mercado requerer esse tipo de profissional antes de formar o profissional e ele não tem emprego. Que é o que está acontecendo com muita gente que fez o Fies. No final das contas, a pessoa, se ela não conseguir ganhar o BBB, entrar para o Big Brother Brasil, que aí beleza, resolveu o problema dela. Se ela não conseguir isso, ela vai acabar com um diploma que não serve para nada e uma dívida enorme para pagar. É isso que eu falo. Socialismo só atrapalha. Privatizem o Fies já! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.